A brincadeira é o seguinte, a brincadeira é o seguinte, 100 reais ou em 12 você conseguir calçar esse chinelo aí, mais rápido que você conseguir, tipo assim, botou o pé pra bufa, mas peraí, não, peraí, você achou que ia ser fácil assim, eu vou dificultar. Tem que ser vendado, cadê a minha filha, eu faço cebozéu, quando eu falar já, aí você é coisa, viu, peraí, 1, 2, 3 e já. Aí, calçou? Não sei. Não calçou toda a internet, tem que puxar lá, não vai, não vai. Ai, mas não tá grudando. Mas não tá grudando. Mas não, você botou cola, você botou cola. Olha o que você fez, olha o que você fez. Eu não tô brincando não, eu não tô brincando não, tá grudado, pode ficar grudado, tá grudado. Mas se você botar mais pra frente um pouquinho o pé vai ganhar 100 reais. No meu pé tá grudando muito, tá grudando muito. Ai, 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 ai. Devagar, ladrona de galinha. Entra, ficou a digital do seu pé, olha. Come благодар, que dói, ai. Agora isso daqui colou muito. Eita capela. Está saindo o couro da chinela debaixo do meu pé. Saia rapaz. Eu vou grudar sua boca. Viu na próxima que você vai ver. Saia que está doendo. Saia. Saia. Saia.